O município de Turvo sediou o primeiro fórum AMESC do amanhã. O objetivo do evento, promovido pela UNESC, é discutir as prioridades e potencialidades do extremo sul catarinense. A ideia é promover discussões para planejar o futuro e encontrar caminhos para o desenvolvimento socioeconômico dos 15 municípios da região, envolvendo todos os setores da sociedade para traçar as estratégias. É uma oportunidade para a gente parar, sentar, discutir os nossos problemas, as soluções. E o principal, nós temos a participação da universidade, a UNESC junto, trazendo seu conhecimento, sua expertise. Nós não sabemos, não conseguimos planejar, nós não sabemos quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fragilidades, para onde nós iremos. Então, para que a gente possa entender isso, nós primeiro precisamos parar, precisamos parar e pensar. De que maneira, né, que nós podemos potencializar, podemos melhorar as fragilidades e aproveitar nossas fortalezas. O fórum AMESC do amanhã é uma parceria entre a UNESC e a Rádio Som Maior. O evento de Turvo foi transmitido ao vivo no programa Adelor Lessa. Mais de 500 pessoas lotaram o centro de eventos da cidade. Foram convidados a participar do fórum, prefeitos e vereadores da região, deputados estaduais, representantes de entidades de classe, empresários, membros da comunidade em geral, professores e acadêmicos da UNESC. O secretário de articulação nacional representou o governo do estado. Mas o governador Moisés tem sido um governador municipalista, dá uma atenção especial às 21 associações. E a associação da AMESC envolve os 15 municípios, com o consórcio agora que vai se formar nessas entidades. E com essa forma de governar, de atender mais o município, porque é aqui que os problemas acontecem, eu tenho certeza que a AMESC vai dar um grande passo a esse desenvolvimento. O presidente do CODEM, Conselho de Desenvolvimento de Maringá, José Roberto Matos, falou do Masterplan. O planejamento da cidade começou há 22 anos, quando o conselho foi criado para traçar estratégias de crescimento econômico. E já estamos pensando em 2047. 2047 é quando a cidade de Maringá faz 100 anos. Então as metas estão traçadas, o grande plano, que é o Masterplan, está traçado. E dentro dele, toda a sociedade civil organizada, quanto o governo municipal e estadual, andam no mesmo caminho. Outro case apresentado durante o fórum foi o da cidade de Linhares, no Espírito Santo, que investiu em infraestrutura, diversificou a economia e promoveu o desenvolvimento econômico. Nós criamos a metodologia, fizemos benchmark em várias regiões para conhecer, a nível nacional e internacional. Trabalhamos muito também a questão da infraestrutura, matriz energética, iniciar o processo de organizar matriz energética para a diversificação, organizar matriz logística para o processo de diversificação também, a matriz educacional e fizemos um plano que foi pensado estrategicamente para a atração de investimentos. Durante o evento, o público e também as pessoas de casa puderam contribuir com as discussões pelas redes sociais, respondendo a pergunta, quais os caminhos para o desenvolvimento nos próximos anos. O resultado da pesquisa saiu no final do evento. Então, o primeiro é o plano de desenvolvimento da região, com a importância que isso vai trazer para potencializar todas as possibilidades, as fortalezas que a região tem, a educação como um ponto que vai colaborar nesse processo, infraestrutura depois, com todas essas vias de acesso que são importantes para o escoamento da logística da região. O turismo também apareceu, temos aqui potenciais perto de serra, perto do mar, que isso também pode ser trabalhado e ampliado e dando oportunidades. A semente para a construção do plano de desenvolvimento, que vai ajudar a construir o futuro da Mesc, está plantada. Agora é só esperar que ela germine e dê frutos. Para efetivar isso, a união é muito importante. Então, a questão política, a questão econômica, os movimentos sociais, as cooperativas e principalmente o conhecimento científico, técnico e também a expansão através da Unesc vai com certeza dar um novo horizonte ao nosso extremo sul catarinense e nós podemos sim fazer dessa região uma das regiões mais prósperas e mais justas do nosso estado de Santa Catarina. Como resultado final, temos aí um indicativo de que precisamos construir o plano de desenvolvimento socioeconômico da região da Mesc e com ele, então, identificar de fato quais são as potencialidades da nossa região para que possamos atrair, quem sabe, novos negócios e implementar os negócios já existentes e, com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Unesc, como universidade da comunidade, que há 50 anos contribui com o desenvolvimento desta região, está inteiramente disponível e muito preparada para o desenvolvimento, para construir o plano de desenvolvimento socioeconômico dessa região e ofertará, inclusive, gratuitamente a todos esses municípios como forma de colaborar com esta região. Legenda Adriana Zanotto